Nós chegamos até aqui na banda e o pastor Aleniza é o pastor daquele, bem? Receba este louco agora do Senhor Jesus, tá bem? Vamos lá, Deus. Valeu. Hoje a noite de novo, mas o que eu sinto é 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 o que eu sinto. Não, a ser não, cada minuto tem a sua explicação. O meu e o seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais. Nada de paz, nada de paz Vai acontecer no céu e meu bem Do que Deus preparou pra você Nada de paz, nada de paz Vai acontecer no céu e meu bem Do que Deus preparou pra você Eu quero julguei Não tem muita vez Só saiba tudo o que aconteceu E com a permissão de Deus Cada lágrima é permissão de Deus Cada sorriso é permissão de Deus Cada luta é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada luta é permissão de Deus Cada vitória é permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Com a permissão de Deus Com a permissão de Deus Nada de paz, nada de paz Vai acontecer no céu e meu bem Do que Deus revelou É a perda de sonha Talvez quando tem sido luz Não vai chegar até aqui Apera um dia de morrer é vitória Apera um dia de morrer é permissão de Deus E com a permissão de Deus Cada perda é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada luta é permissão de Deus E com a permissão de Deus Pode apenas chorar Jesus hunger Seguem todos a ouvir É a perda de sonha O tombador é umaRis A perda de sonha A perda de sonha É a perda de sonha O tombador é pés birria A melania A perda de sonha A perda de sonha E aí